E aí, como é que cês tão? Galera, se bora pra mais um vídeo de Pack Open, nossa saga aqui em busca do Roberto Carlos Iconic, o pessoal me aconselhou a colocar o uniforme do Real Madrid e colocar um time mais fraco um pouco antes da gente ir lá no Pack Open, né? Aqui, por exemplo, eu tô com o time todo Iconic Moment e o uniforme do Real Madrid. Aí eu vou trocar aqui pra um time 4, 3 estrelas, aí a gente já vai lá fazer o nosso Pack. Galera, quem puder deixar o like, se inscrever no canal, me ajudar a divulgar aí o canal, me ajudar a compartilhar o vídeo, me arrumar um, dois, três inscritos aí, já fortalece demais, tem muita gente me mandando mensagem lá no grupo do WhatsApp. Nas lives, geralmente, eu solto o link do grupo do WhatsApp, a gente tem o grupo de membros, que é pros membros apoiantes do canal, e a gente tem o grupo gratuito também. Aí nas lives, cês acompanham as lives aí que direto eu solto o link do grupo, né, gratuito, aí cês podem participar lá sem custo nenhum, né? O nome já diz, é o grupo gratuito aí do canal. E quem quiser ser membro, né, virar membro apoiante, ter o botão aí no YouTube, virar membro ou aderir ao canal, aí você tem direito a participar do nosso grupo de apoiadores, que aí tem umas exclusividades lá, mas no geral é mais pra apoiar o canal mesmo, o pessoal que curte aí bastante. Mas já conversamos demais, deixa eu trocar o time aqui, colocar um time um pouco mais fraco, pra gente fazer os packs. Aqui, esse time aqui, eu tava rodando no modo sim, agorinha, eu rodei umas duas partidas lá, cês podem ver aqui, tem uns jogadores bem desconhecidos, tem o Rodrigo Caio aqui também, que eu tô evoluindo ele um pouquinho, o Carvajal, o Pavá, aqui o Vinícius Júnior, aí o restante é bem aleatório, é só pra rodar no modo sim mesmo, que eu queria completar os 900 mil GPs, cês podem ver ali, eu tô com 910 mil GPs, logo logo eu completo uns 1 milhão, quando a Konami mandar alguma caixa aí de Legends por GPs, a gente vai ter uns GPs aí pra tentar a sorte. Não sei quando é que ela vai mandar, e se vai ter algum Legend que eu não tenho, né, porque eu tenho vários Legends Carta Dourada também. Mas quando mandar, a gente faz os packs lá por GPs. Aqui eu tô com dois empresários premium agente, empresários gratuitos, vou abrir eles aqui, aí a gente começa o pack em busca do Roberto Carlos, né. Mais uma vez aí em busca do Roberto Carlos, já tiramos vários icons dessa caixa, repetidos também, e nada do Roberto, mano. Jogador da Premier League, 10, bola ouro, jogador do Everton, é o Calvert-Lewin. Show demais, eu tenho ele bem evoluído, não me recordo se o meu é o destaque ou se é o bola ouro, acho que o meu já é o destaque já, aí cês podem ver eu tô com o uniforme do Real Madrid. Aí é bom que eu vou poder evoluir esse aqui, e colocar em cima do nosso destaque, ou então em cima do nosso bola ouro evoluído, eu sinceramente não lembro, eu acho que é o destaque mesmo. Aqui o Tareme e o Goodmusson. Pack bem mais ou menos, mas o Calvert-Lewin é o excelente jogador. Alto pra caramba, rápido, tem um contato físico bom. Vou ver se realmente eu tenho o destaque, eu tô com, devendo um vídeo aí de um pano de jogadores repetidos, eu vou conferir essa galera toda, fazer uma lista, aí eu trago o vídeo, e depois trago umas gameplays também. Jogador 10, bola ouro, eu acho que vai ser o Vilmar Barrios, mano. Show demais, bola ouro, bugadasso, volante de overall 82, 27 anos, mais 78, primeiro volante. Esse joga demais, jogava no Boca Juniors, agora tá no Zenit Sopertes. Tá aí, camisa do Real Madrid. Esse joga demais, mano. O pessoal tinha ele de destaque no PES 2020, comentava muito bem. Eu tenho ele aqui no PES 2021, não tá tão evoluído assim, mas é o bola ouro. Aí mais um que eu vou poder evoluir aí no nosso vídeo, o pano de jogadores. Aqui o Wilmas e o Shafik. Packs bem mais ou menos, mas o Barrios e o Calvert-Lewin salvaram aí. Salvaram os PECs. Aqui, galera, já pegamos o Gut, já pegamos o Morientes, o Varane, já veio umas duas vezes. O Sérgio Ramos veio uma vez também, o Modric, o Carvajal. O Hazal, acho que veio também, o Tony Cross. O Casemiro e o Courtois eu já tinha. Não me recordo se eu tirei o Courtois nessa caixa. Mas ali o Casemiro eu sei que eu já tinha. Simbora aqui Mandinga no Robert. E vamos tentar. Deixa aí nos comentários quantas moedas vocês gastaram, se conseguiram pegar os jogadores que vocês queriam ou não. E se valeu a pena, né? Como é que tá a gameplay aí? Como é que tá a jogatina com o time de Legends, o time de Iconics? Igual eu falo pra galera, quando eu não tá mandando muitos Legends grátis, aí não precisa ficar gastando moedas pra pegar Iconics não. Mas, já que dá pra juntar moedas free, tem gente que gasta um pouquinho também. Aí eu, tipo, eu desejo boa sorte, mano. Tomem bastante cuidado aí pra não gastar a mais do que tem. Mas eu desejo boa sorte aí nos packs de vocês. Aqui o Hudson Udoi, 20 anos, 1,82m, evolui pra caramba também. Ponta esquerda aí do Chelsea. Começamos com bola prata, que o nome tá de brincadeira. O Udoi tem 1,82m, jogador altura boa, velocidade de aceleração 90. Boas habilidades de jogador. Toque de calcanhar, corte de calcanhar, controle de domínio, pedalada simples. Vai ter nível 50. Bola prata aí, bugado. Vou ver se eu evoluo depois. Tá me faltando tempo, mano. No início do PES eu tava jogando bem mais. Tava com mais tempo, entre aspas. Aí agora, além da gente desanimar, né? Nossa, mano, que isso? Segundo giro. 200 moedinhas, já conseguimos um Iconic. Tomara que seja o Roberto Carlos, mano. A saga já tá ficando complicada. Canhoto, bola preta. Ah, mano, com aquela braçadeira ali, vai ser o Gucci. É igual eu falar com a galera, mano. Eu tô tendo sorte nessa caixa em questão de vir a Iconic Monument. Toda hora eu giro 200, 300 moedinhas. Poucas moedas, vem um Iconic. Aí eu vou mais 200, mais 300, vem outro Iconic. Mas nada de tirar o Roberto, mano. Nada de tirar o Roberto. Mais uma vez, 200 moedinhas, outro Iconic pro time. Tá aí o Gucci. O bom é que no vídeo que eu fui evoluir o Gucci, provavelmente ele vai pro máximo, né? Acho que eu já tenho uns 3 dele. 32 anos, uma T32, armador criativo. O pessoal falou comigo que a gameplay dele é boa, principalmente no máximo com o uniforme do real. Vai até o nível 22. Acho que não é tão difícil assim colocar o Gucci no máximo. Ainda mais a gente que tá com 2 ou 3 dele, né? Acho que 3 agora. Boas habilidades aí de passo. Finalização razoável ali também. Forma física 6. Tá sempre a avaliação B, né? Por ser Iconic. Passo de primeira, passo em profundidade, passo na medida. Galera, já tiramos um Iconic, já valeu o like. Quem não tiver deixado, já deixa o like aí que fortalece demais. Isso embora, né? Pra mais packs. Mas a Konami tá me pirraçando demais, mano. Eu vou tentar lembrar aqui a quantidade. Eu acho que a gente tirou... 6 Iconic Moments nessa caixa. Eu posso estar errado, mas eu acho que a gente já tirou 6 Iconic Moments nessa caixa. 3 Gucci e 3 Muriants. Caiu Oxlade-Chamberlain. Jogador aí do Liverpool. Bola ouro. Vai ter nível 31. 88 de velocidade, 88 de aceleração. Jogador rápido. Fortalece demais aí o time do Liverpool lá no match day. Acho que já veio destaque também. Pessoal passando na rua aqui, buzinando. Que isso, mano? Mais um Iconic Moment. 400 moedas gastas, se não me engano. 2 Legends Iconic Moment. Ah, pelo amor de Deus, mano. Eu não tô acreditando, não, velho. Sério mesmo. Jogador 10. Bola preta vai ser o Morientes, mano. Chuva de Morientes. Esse é o quarto Morientes que a gente tira. Sétimo Iconic Moments nessa caixa. 23 anos, 1,86m, homem diário. Tá aí com a camisa do Real Madrid. Mano, a Konami tá pirraçando, velho. Não tem condição isso, não. 89 de finalização, 95 de talento ofensivo. Meu parceiro MK já tirou aí, acho que uns 3 ou 4 Roberto Carlos. E ele tá em busca do Morientes. Olha isso, mano. Ele tirou uns 3, 4 Roberto Carlos. E eu tirei uns 3, 4 Morientes. E eu queria o Roberto Carlos. E ele queria o Morientes. Parece que é pirraça, mano. A Konami sabe o Legend que a gente quer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar driblar essa zika. Eu vou fazer a mandinga em cima do Guti. Tamo fazendo a mandinga aqui em cima do Roberto Carlos. Tá vindo o Guti e o Morientes. Vamos fazer aqui a mandinga em cima do Guti. Pra ver se vem o Roberto Carlos, né. Aí só falta ver o Morientes de novo. Mano, 4 giros, 2 Iconics. No outro vídeo, acho que a gente tirou o Iconics seguido. Tiramos um Iconics, depois tiramos o outro. E nada do Roberto. Jogador da Premier League. Destro, bola ouro. Jogador do Liverpool. É o Axley Chamberlain novamente. Camisa 15. Bom que se a gente juntar 3 bola ouro... 3 jogadas bola ouro iguais, né. Dá pra trocar por algum bola ouro aí bugado. Vamos embora pra mais um. Ah, achei que ia brilhar a telinha rosa de novo. Seria o terceiro Iconic. E cada dupla, né. Cada dupla de Ipex seria o terceiro. Jogador 10. Bola prata. Goleiro aí do Crystal Palace. O... Guaiata. Guaita. Desgrama de nome é esse. Já vamos na sequência aqui pro próximo, porque eu não quero dar muita sopa pro azar, não. Mas complicado, mano. Vocês estão vendo a minha dor aí, a minha dificuldade. 7, mano. Se eu não me engano, 7 Iconic Moments. E nada do Roberto Carlos. Jogador 10, bola preta. Jogador aí do Real. Camisa 7 vai ser o Eden Hazard. O Hazard mais uma vez aí pro nosso time. Camisa 7 do Real, 29 anos, mais 73, ala produtiva. Tá tendo boatos aí, né. Eu já comentei com vocês em outros vídeos. Tá tendo boatos aí que se ele operar o tornozelo mais uma vez, pode ser que ele não volte a jogar futebol profissionalmente mais, né. Isso aí é complicado demais, né. Muita sorte aí pro Hazard. Tomara que não precise fazer cirurgia. E se fizer, tomara que seja um sucesso e ele consiga retomar o bom futebol aí da época do Chelsea. Fizemos a Mandinga aqui no Gucci. Nada de telinha chiclete, nada de telinha rosa. Mais um jogador da Premiere. 10, bola ouro do United. É o Macial. Show demais. Eu tenho o Macial destaque. Se não tiver no máximo, a gente vai deixar ele no máximo logo, logo que eu já devo ter uns 2 ou 3 Macial Bola Ouro. Simbora pra mais um. Acho que no... No início do vídeo a gente tava com 2.300 moedas, né. Então esse aqui eu acho que é o no no giro. Já gastamos aí 900 moedas, tiramos 2 Iconics. Mais um jogador bola preto do Real Madrid. Camisa 14 vai ser o Casemito. O Casemiro. Tamo tirando todo mundo, mano. Tamo tirando a caixa toda, menos do Roberto Carlos. 28 anos, 1,35m, primeiro volante. Show demais. Gostei da contratação do Casemiro. Vou evoluir o que eu tenho. Vai até o nível 23. Contato físico, 90. O posicionamento dele é muito bom também. Desarme, 91. Agressividade, 91. Talent defensivo, 88. Forma física, 7. E além de tudo, tá avaliação B essa semana, né. Mas com a forma física alta dessa, ele geralmente vem com a setinha boa. Marcação individual, interceptação, parceiro baixo. Simbora pra mais um aqui na sequência. Telinha normal. Mais um jogador da Liga Inglesa. Jogador da Premier. Desce bola prata é o Malson. Agora começou a chuva de prata, né. Simbora pra mais um. Cadê os Iconics, Konami? Nunca te pedi nada. Pack opening já começa a ficar dramático. Mais um jogador da Liga. Desce bola preta. Tá vindo os bola preta, mano. Sérgio Ramos de novo, quer ver? O primeiro jogador da caixa. O jogador de overall mais alto, entre aspas, aí da caixa. Segunda vez que a gente tira ele. Não, eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que o Casemiro tá de um lado e o Sérgio Ramos tá do outro. E o Roberto Carlos no meio. Deixa eu conferir aqui na caixa se é isso mesmo. Olha isso, mano. Acabamos de tirar o Casemiro. E após, tiramos o Sérgio Ramos. E o Roberto Carlos tá aqui no meio. Fazendo a nossa mandinga aqui no Gucci. Pra tentar driblar essa zica. Mas tá complicado, mano. Comenta aí quais as mandingas que vocês usam. Como é que tá a porcentagem? E tem gente que me fala. Ramon, tem uma mandinga aqui que toda vez eu rodo 500, 600 moedas. Eu tiro pelo menos uns 2. É isso que você está com a mandinga forte, mano. 500, 600 moedas, tirar 2. Ah, é isso aí. Hoje eu consegui, né? Com poucos mais a gente tirou 2. Mas o problema é que tá difícil tirar o que a gente quer. Aqui o Philips. Volante aí do Lids. Jogador da Premier. Simbora pra mais um aqui na sequência. Pro vídeo ficar dinâmico também, né? Pra gente não estender demais. Galera, quer poder deixar o like? Se inscrever no canal. Agradeço demais, mano. Me ajudar a compartilhar o canal aí no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Quanto mais pessoas chegarem aqui, né? Mais rápido o canal vai crescer. E eu fico mais motivado pra trazer o vídeo aí pra vocês. Com informações, notícias, pack opening, gameplays. E várias lives também, né? 22 anos, 1m74, armador criativo. Aí o McAllister. Nome diferente, né? Pro argentino. Sobrenome McAllister. Simbora pra mais um aqui na sequência. No começo tava muito bom a questão de Iconic, né, mano? Agora já deu uma complicada já. Mais um jogador da Premier. Canhoto, bola ouro, Fred. Brasileiro Fred. Bola ouro, excelente gameplay. Tá tendo match day das seleções, né? Caso eu for utilizar o Brasil lá. O Fred é um excelente pedido. Eu já tenho ele um pouquinho evoluído. Dá pra gente usar isso aí pra evoluir ainda mais no nosso. Mano, mano, mano. Cadê os legendes? Mais um jogador da Premier. Pratinha. É o Stephen, goleiro aí do Master City. Goleiro estadunidense. Esse eu sinceramente não conhecia, não. Vai ter o nível 39, goleiro prata. Evolui pra caramba. Mandinga aqui no Gut. Nossa, mano. Fiquei na expectativa que demorou um pouquinho. Eu achei que ia brilhar. Mais um jogador da Premier. Desce, bola prata. É o Barnes. Meio de ligação Barnes. Meio de ligação pela esquerda, né? Meio lateral esquerda, MLE. Estamos ali com 700 moedinhas. Acho que eu vou abrir todas, mano. Fazer 7 packs aqui pra gente finalizar o vídeo. Tomara que a gente tire pelo menos mais um Iconic, né? E se caso realmente vi, tomara que seja aí o Roberto. Mais um Bola Preta, mais um Black Ball. É o Hazard de novo, mano. Acho que eu vou utilizar 3 Hazard pra pegar o Haaland. Porque aí eu acho que eu tenho um Haaland. Aí se eu conseguir pegar uns 2 ou 3, dá pra fazer um vídeo tentando evoluir bastante o Haaland aí. Trazer uma gameplay também. Porque eu já tenho o Haaland de Bola Preta. Já tem um tempinho que eu tenho ele no time. Mas eu não tive tempo pra evoluir ele. Aí às vezes dá pra me transformar ele em preparador de XP, né? E pegar um outro Haaland via troca. E se eu tiver outros jogadores Bola Preta, também dá pra me transformar em preparador de XP de novo. E pegar mais um Haaland via troca. Aí a gente fica com 3. Mais um pratinho aqui. O Genepe. 91 de aceleração. 83 de velocidade. Super Substituto também. 561 moedas, mano. Últimos 5 giros aqui. Vamos fazer nossa Mandinga aqui no Morientes. Porque no Gut funcionou pra pegar jogadores Bola Preta ali. Mas pra pegar a Iconic não demos tanta sorte, não. Mais um jogador da Premier. O Danjuma. Tirar a Bola Prata com Moeda é... Dói, mano. Tirar a Bola Prata com Moeda é doido. Simbora pra mais um. Esperança é a última que morre. Nossa, mano. Chuva de jogador da Premier League. E eu acho que... Não tem, né, mano? Não tem jogador Black Ball da Premier League nesse empresário. O Marcial de novo. Deixa eu só conferir aqui na caixa. Porque quando vai pra Liga Espanhola, de vez em quando, vem uma Bola Preta, né? Mas quando vai pra Premier, eu acho que é só Bola Ouro ou Bola Prata. Aqui, ó. Sérgio Ramos, Roberto Carlos, Casemiro, Corto Agutti, Moriense, Varane, Hazard, Panic Cross. Aqui, ó. Tem o Fernandinho, que é da Premier. Que é a Bola Preta. A gente não tirou ele. Só o Fernandinho, mano. Só o Fernandinho, que é a Bola Preta na Premier. Aí, todas as vezes que a gente rodou e caiu lá na Premier, veio o Prata ou então o Ouro. Veio um outro jogador bacana. Mas o Fernandinho, por exemplo, que é o único Black Ball, né? Da Premier. A gente acabou não tirando. Mais um jogador da Premier League. Mais um Pratinha. O Molson, mais uma vez. Vamos fazer nossa Mandinga aqui. Vamos fazer em cima do Robert Carlos mesmo, por quê? Já estamos com azar, né? Não custa nada tentar em cima do Roberto aqui. Últimos dois packs. Pack Open dramático. Nossa, mano. Vamos tentar a sorte no último. Já tiramos a Iconics hoje, né? Tiramos dois. Mas olha isso, mano. Chuva de Brata. Chuva de jogador da Premier League. Que isso, mano. Sair da tela aqui e voltar. Vamos lá, Konami. Último giro. Nossa, mano. Não foi dessa vez. Tentamos aí mais um vídeo pra saga em busca do Roberto Carlos. Jogador da Premier League. 10 bola ouro. Não tiramos nenhum bola preta da Premier League. Tiramos vários jogadores bola preta da Liga Espanhola. E tiramos aí dois Iconic Moments. Que foram o Guti e o Morientes. Pena que a gente já tinha eles tirado... Já tínhamos tirado, né? Eles em outros vídeos. Tá aí o Matip. 29 anos, 1m95, provocador. Zagueirão aí do Liverpool. Demos muita sorte, mano. Demos muita sorte no início. Em questão de tirar os Iconics. Tiramos dois bem rápido. Mas depois vocês viram aí que a sorte acabou fugindo aí da gente. Tentei colocar um time mais fraco. Tentei colocar o uniforme do Real Madrid. No início funcionou muito bem. Pena que mais uma vez a gente tirou Iconics repetidos, mano. Tenso demais. Deixa eu procurar aqui o Guti e o Morientes. Pra vocês verem a quantidade, mano. Acho que o Morientes tá aqui, ó. Olha isso, velho. Quatro Morientes Iconic Moments. Vou evoluir ele depois, né? Provavelmente a gente vai conseguir colocar ele no máximo. E aqui três Guti Iconic Moments. Provavelmente a gente vai conseguir colocar ele no máximo também. Show demais. Em questão pra evoluir jogadores. Mas só porque a gente tá querendo o Roberto Carlos, tá essa dificuldade toda pra tirar. Complicado demais, mano. Galera, quem puder deixar o like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Agradeço demais. Abração e até a próxima. Falou! 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 Falou!